Como iniciar 2016 cumprindo a meta de organizar os gastos? Iniciar é fácil, difícil é terminar. As metas de ano novo, em geral, não costumam ter muita credibilidade. Então, organizar as finanças, fazer dieta, organizar a vida, são promessas que a maioria das pessoas fazem e poucas cumprem, poucas levam até o final. Especificamente no caso das promessas financeiras, o ideal é que a gente faça um planejamento colocando as coisas no papel, de forma literal ou metafórica, usando uma planilha, usando um aplicativo, até mesmo um velho e bom caderninho, para a gente colocar as contas em ordem e ter uma visão delas e fazer um orçamento para o ano. E, a partir dali, fazer uma revisão periódica desse orçamento, que pode ser em períodos diversos, como for mais adequado para a pessoa. Uma recomendação é que se faça uma revisão mensal. Mas, para que a pessoa fique realmente firme no seu planejamento e na sua meta, é interessante que se envolva terceiros nisso. Por exemplo, escolher uma outra pessoa para participar dessas revisões mensais e dar uma certa segurança de que aquela meta está sendo realmente cumprida. Esse é um caminho interessante, entre vários, para que a gente consiga cumprir a meta de final de ano, coisa que é muito difícil. Todos começam, mas poucos conseguem completar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.